Olá, boa tarde. Começou hoje em todo o país a primeira semana do Tribunal do Júri. Além dos TJs, o evento conta também com a participação do Conselho Nacional de Justiça. Ao vivo de Brasília, a repórter Carolina Andrade tem mais informações. Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. A intenção é contribuir para o alcance da meta 4 da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública que prevê o julgamento até outubro de 2014 de todas as ações penais de homicídios dolosos que tenham recebido denúncia até 31 de dezembro de 2009. A expectativa é realizar pelo menos 3 mil sessões do Tribunal do Júri em todo o país. Essa iniciativa faz parte da recomendação número 47 do CNJ que determina que todos os tribunais realizem pelo menos uma sessão por dia e durante toda a semana. A abertura oficial dessa primeira semana nacional do Tribunal do Júri está marcada para as 14 horas. Mas em alguns TJs, como aqui no Distrito Federal, elas começaram pela manhã. Fred. Obrigado, Carol, pelas suas informações.